Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça tá decidida, se super modernizar Ela só sangue escondida, que é pra ninguém reparar Eu digo rosas e rim, mas achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desinventar o som Passou de um concerto de flaude, não me desperta emoção Ela quer ver o astronauta descer na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém Mais o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, por fundo ela ainda me quer bem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar E agora está só na tela, botando só pra quebrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, por fundo ela ainda me quer bem Essa moça Ela me desfaz, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo vem Música Música If they should fall you'd get a wish or dedication May I suggest you get the best for nothing less than you and I Let's take a chance as this romance is rising Oh, before we lose the light Oh, Bella, Bella, please Bella, you beautiful Luna Oh, Bella, do what you do You are an illuminating anchor Of leagues to infinite number Of crashing waves of breaking thunder Tidying the ebb and flows of hunger You're dancing naked there for me You expose all memory You make the most of boundary You're the ghost of royalty Imposing love You are the queen and king Combining everything Intertwining like a ring around the finger Of a girl I'm just a singer You're the world All I can bring you Is the language of a lover Bella, do what you do Bella, do what you do My beautiful, beautiful Luna How you swoon me like no other Oh, 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 oh Amém. Amém. Amém.